O que é o C3? O que é o Conselho de Cascais e, havendo este terreno disponível nesta propriedade que a C3 comprou, foi-nos proposto pela Cruz Vermelha, em primeira instância, fazer aqui um centro de emergência nacional, portanto, concentrar aqui um conjunto de meios para a eventualidade de alguma emergência, seja em que ponto for do país, de a Cruz Vermelha ter aqui o seu centro e poder com isso socorrer tudo aquilo que seja necessário decorrente dessa catástrofe. Também aqui vai ficar o centro de combate a catástrofes do próprio INEM, portanto, ficaremos aqui com duas entidades muito fortes, quer a Cruz Vermelha, quer o próprio INEM, com centros de emergência, nomeadamente de emergência de combate a catástrofes e de emergências que se coloquem do ponto de vista nacional, junto também com o nosso centro de comando que vai funcionar aqui. Ou seja, Cascais ficará mais preparado para alguma eventualidade que ninguém espera que aconteça, mas se vier a acontecer, nós estamos aqui com muito mais equipamento, com muito mais capacidade de resposta do que teríamos se não tivesse aqui estas três entidades. Ao fim e ao cabo a Câmara, a Cruz Vermelha portuguesa e o próprio INEM. E por isso está a terminar, em agosto tudo isto estará pronto, estará a funcionar no final de agosto e isso é bom, porque ficamos mais preparados para ocorrências que possam vir a acontecer e aí nós temos mais capacidade de combate e de podermos chegar e de apoiar todos os cidadãos que possam ser afetados por essas catástrofes.